Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e a nossa força vem do Senhor. É Ele quem nos sustenta e nos protege todos os dias, de todas as tribulações e tempestades que surgem na nossa vida, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente em todos os nossos momentos de angústia. E por isso, nós estamos todos os dias aqui, rendendo graças ao Senhor, buscando a Tua face e entregando os nossos caminhos em Tuas mãos. Então fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais pessoas com a Palavra de Deus e profetize com toda a Sua fé para o impossível acontecer na Sua vida. Senhor, derrama sobre nós as Tuas bênçãos e faça o impossível acontecer, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer por nos sustentar até hoje. Que nesta manhã, o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo e dirigindo os nossos pensamentos através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Pai querido, pelos ensinamentos que a Tua Palavra nos traz. E obrigada, meu Deus, pelo Teu carinho e pelo Teu cuidado por nós. Queremos declarar a Ti, Senhor, que precisamos do Teu conhecimento e da Tua verdade. Ajuda-nos, Pai querido, a nos afastar das tentações e de tudo o que não pertence a Ti. Que possamos, neste dia, meu Deus, estarmos cada vez mais próximos de Ti, através da Tua Palavra e das nossas orações. Pedimos, Senhor, que nos livre de toda a obra do maligno, de todo o assalto, balas perdidas, acidentes, de todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria e de toda a magia das trevas. Pois acreditamos em Ti, Senhor, e confiamos na Tua Palavra e no Teu poder sobre nós. Clamamos a Ti, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos da Tua vitória e realize o impossível nas nossas vidas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe este irmão e esta irmã que me acompanha agora em oração. Traga a Tua sabedoria, Senhor, com o poder da Tua Palavra e guia todos os Seus passos pelos Teus caminhos. Traga o alívio para as Suas dores, meu Pai. Leva embora todas as doenças, cura os enfermos, meu Deus, e traga o refrigério para todo o mal. Ajuda este irmão, Senhor, a conquistar um emprego, um trabalho que pague as Suas contas e que o faça crescer e prosperar. Envia, meu Deus, a Tua luz sobre a Sua família, prospera o Seu lar. E derrama sobre a Sua casa as Tuas bênçãos de fartura, de prosperidade e de abundância. Abastece a Sua mesa com a Tua provisão e transborda o Teu cálice com o Teu poder. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Conde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Pois o Senhor é o Deus de ação, e quando resolve agir sobre nós, ninguém pode te impedir. Por isso, te entregamos tudo o que somos e tudo o que temos, e confiamos nas Tuas promessas para nós. Entra, Senhor, com a Tua providência, e faz o impossível acontecer. Tira toda a ansiedade do nosso peito, e nos mostra que o Senhor é quem cuida de nós. Entra na nossa casa, Senhor, e restaura cada coração partido. Tira toda a ansiedade do nosso peito, elimina com toda a angústia, e leva embora toda a aflição. Estrutura o nosso lar, meu Deus, fortalece as nossas decisões, e restaura a nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a Te buscar em oração, e a Te encontrar em todos os momentos difíceis. Concede-nos o refrigério da alma, o alívio do Teu bálsamo curador, a solução para as nossas indecisões. O conforto nos dias de angústia, a coragem para seguirmos em frente, e a disposição para lutar e vencer. E a força para não desistirmos jamais. Tira todos os nossos medos, Pai querido, apaga as cicatrizes da nossa alma. Quebra as correntes do mal, destrói com todas as nossas dúvidas, e traz a certeza do Teu grande amor por nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado, e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe esta pessoa que ora comigo. Inclino os Teus ouvidos sobre ela, meu Pai, e traga a saída que ela tanto procura. Concede o socorro financeiro na crise, a porta de emprego na sua vida profissional, o sucesso nos negócios, e o amor para sua vida sentimental. Traga a restauração da sua saúde, a cura de todas as suas doenças, e o alívio para sua dor. Autoriza, Senhor, a restituição da sua família, o fim dos vícios e das drogas, a salvação do casamento destruído, e a harmonia e a união para o seu lar. Permita, meu Pai, o equilíbrio emocional na angústia e na depressão, a paz de espírito para as suas emoções, e a reconstrução da sua vida em todos os sentidos. Faça, meu Pai, com que a Tua luz ilumine os nossos pensamentos sombrios, e traga a certeza da Tua vitória em nós. É isso que te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto